Sempre, Porto Alegre nos recebe maravilhosamente bem, vocês incríveis, essa casa sensacional, a gente agradece imensamente todo o carinho que vocês sempre nos agradecem. Obrigado, obrigado! Obrigado, muito obrigado! Muito obrigado! A gente aproveita para lembrar que quem quiser entrar em contato conosco e acompanhar a nossa programação, www.melhoresomundo.com, lá vocês vão encontrar também os acessos para Twitter, Facebook, e o pessoal falou mais barato, nós estamos no Orkut também. Pode ser, e lá no nosso site vocês terão os links para os aplicativos de iPhone e Android, e lá vocês vão ter fotos, stories e um monte de outras coisas que não servem para nada. Mas é de grácia, então vale baixar, vai lá e graça tanto errado! Bom, ali fora vocês verão também os sensacionais divertidíssimos, impagáveis DVDs da Companhia Federal do Mundo. Mais uma vez, vocês foram incríveis! Amanhã, domingo, acertem seus relógios. Muitíssimo obrigado, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!